E ainda não saiu a data da posse do prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, do PSDB, reeleito na última eleição e que teve a candidatura cassada pelo TSE no fim do ano passado. Na cidade, a notícia dividiu opiniões. Para a população, a retomada do prefeito eleito, Célio de Oliveira, veio em um momento oportuno. A cidade, segundo eles, estava parada no tempo. Não pode ficar ali que estava. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Tem que ser firme, né? A cidade ficou parada, então a gente espera que continue agora. Que melhore, lógico. Está uma bagunça isso aqui, terrível. Então vamos ver se agora dá certo, né? Célio do PSDB foi reeleito com quase 60% dos votos e ficou impedido de assumir a prefeitura de Penápolis, na região de Aracatuba, desde janeiro desse ano, por não se enquadrar na lei da ficha limpa. Célio de Oliveira foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por receber salário duplicado em 2010, quando ainda era presidente da Câmara Municipal de Penápolis. O episódio todo se referiu à rejeição das minhas contas na Câmara Municipal quando eu fui presidente pela quarta vez. Na verdade, eu fui vítima de um furto do meu pagamento dentro da Câmara e não pedi para receber de novo. Quem me pagou foi a Câmara Municipal, baseada em pareceres jurídicos para que pudesse ser efetuado o pagamento. Na urna, a Justiça Eleitoral de Penápolis tinha me dado o direito de disputar a eleição. E acontece que uma semana depois que eu ganhei as eleições, no TRE, a decisão local foi reformada. E eu perdi por 4 a 3 lá e perdi o registro da minha candidatura. Mas ao apresentar recentemente um recurso, conseguiu reverter a decisão, que foi unânime, com 7 votos. Durante esses 4 meses, quem governou a cidade foi o presidente da Câmara Municipal, Rubinho Bertolini, do Solidariedade, que agora passa a cadeira para o atual prefeito. Nós só estamos aguardando agora a definição por parte da Justiça Eleitoral, que já recebeu, inclusive, o comunicado do TSE. Estou esperando a convocação para que eu possa ser diplomado e tomar posse. Nós questionamos o TRE e também o TSE sobre a previsão para que Célio de Oliveira assuma o comando da cidade. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.